40 dias de investigação e o inquérito sobre a morte de um jovem lá no oeste do estado ainda não foi concluída, viu? Isso porque Ismael, que é esse jovem, foi morto durante uma abordagem da PM cheia de dúvidas. É, os policiais estavam em uma ocorrência de roubo e um dos assaltantes fugiu. Ismael teria sido confundido com ele. Para quem convivia de perto com Ismael, o que ainda incomoda são as dúvidas em relação a ele. A gente fica aflita, querendo ver uma resposta, uma reportagem da delegada, afirmando que ele era inocente, por causa, uma, pelos comentários das pessoas, porque gera aquela dúvida das pessoas que não conhecia. Então é uma coisa que está chocando bastante a gente também nisso daí. Ismael Flores, de 19 anos, foi morto no dia 27 de maio, durante uma operação da polícia militar, que atendia a uma ocorrência de assalto. Uma câmera de monitoramento gravou quando o jovem andava pela calçada e descia a rua em direção à casa dele, por volta da meia-noite. De repente, uma moto atravessou o cruzamento, perseguida por uma viatura policial. Na motocicleta estavam os principais suspeitos de assalto. O piloto ergue os braços e se entrega, enquanto o rapaz que estava na garupa corre e desce à mesma rua que Ismael havia descido cerca de 15 segundos depois. Outros policiais aparecem e vão atrás do suspeito. Nessa abordagem, morreu João Carlos dos Santos, de 34 anos. Segundo a polícia, ele estava com um revólver calibre 38 e ameaçou atirar nos policiais. Ismael, que estava perto, também foi morto. O advogado Eduardo Apolinário acompanha o processo, a pedido da mãe do jovem. O fato é que, durante a abordagem policial, o Ismael foi tentar escapar de uma situação e a polícia acabou atingindo ele, confundindo com o que ele alega a polícia, confundindo com um dos bandidos. No boletim de ocorrências, a própria polícia militar relata a suspeita de que Ismael não tinha participação no assalto. A mulher, que foi roubada e chamou a polícia, contou que os criminosos estavam em uma motocicleta. Um dia depois, a polícia civil recolheu todas as imagens de câmeras de segurança da rua, onde o suposto confronto aconteceu. Em nota, a civil informou ainda que aguarda resultado das perícias para concluir o inquérito. A polícia militar também abriu um processo administrativo para apurar o caso. E mesmo depois de 30 dias, informou apenas que as investigações estão sob sigilo. Não só eu quero uma resposta, mas como a mãe do Ismael quer uma resposta, os amigos, familiares, toda a sociedade quer uma resposta. Porque envolveu a gente público, né? Então a gente quer saber o que aconteceu no dia. A família merece essa resposta o quanto antes. Sete policiais envolvidos nessa ação foram afastados das ruas. As armas também foram recolhidas para a perícia.